A maior campanha de 40 dias pela vida de todos os tempos, se espalha para mais de 500 comunidades, em mais de 30 países. Mais de 500 comunidades, em mais de 30 países, participarão da campanha internacional para salvar os nascituros, realizando vigílias de oração, 24 horas por dia, fora das instalações de aborto, em todo o mundo, até 3 de novembro. Além de sua maior campanha até o momento, a divulgação pró-vida popular, recebeu seu milionésimo voluntário nos últimos meses, e vem do sucesso do filme Um Planet, a recontagem da história da ativista pró-vida, E.B. Johnson, que trabalhou com 40 dias de vida, para fazer sua conversão pró-vida. Na última campanha, ficamos empolgados, ao ver tanto crescimento, na batalha para acabar com o aborto, através de vitórias como o lançamento do filme Um Planet, que destacou, com ênfase o papel da 40 Days for Life, no fim do aborto, disse Sean Carney, presidente, e seu, da 40 Days for Life. Agora, a notícia de que nossa campanha de outono será maior até o momento, confirma que o movimento pró-vida, está mais forte do que nunca. A última campanha, começa quando a causa pró-vida, avança com leis em muitos estados vermelhos, enquanto os estados azuis, pró-aborto, promulgam leis de expansão do aborto, mais radicais do que nunca. Isso também acontece com todos os membros, do lotado campo dos candidatos presidenciais, do Democrata 2020, que prometem lealdade ao aborto. Entre eles, está o senador socialista, Bernie Sanders, de Vermont, prometendo financiamento, para o aborto em todo o mundo, como parte de seu plano para tratar, das chamadas mudanças climáticas. Sean Carney, enfatizou, que o movimento pró-vida, está mais vibrante do que nunca. Apesar, do que vemos na mídia sobre a legislação, sobre o aborto, e o lado pró-escolha, a luta pela vida não está indo embora, disse ele, está apenas ficando mais forte. O 40 Days for Life, é uma organização de base comunitária, que organiza vigílias lideradas por voluntários em todo o mundo, oferecendo testemunhas pró-vida, na esperança de mudar corações, e mentes sobre o aborto. As campanhas são realizadas através da oração, jejum, e divulgação na comunidade. As histórias pessoais de bebês salvos, e como a campanha tocou mulheres vulneráveis ao aborto, são numerosas, e as estatísticas de seu sucesso, são registradas nos 40 dias pela vida. Durante 40 dias, um grupo de manifestantes pró-vida, realizaram uma campanha contra o aborto, e conseguiram impedir, que 600 gestantes, optassem pela interrupção da gravidez. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, sobre o aborto, transmitida em, 11 de abril de 1989. Queridos filhos, desejo falar-vos mais uma vez sobre o aborto. Este terrível crime, cometido por muitos, e até legalizado em muitos países. Mesmo em nações da mais antiga tradição cristã, chegou-se a legitimar o assassinato de criancinhas. Ainda no seio da mãe. Este crime, é um dos principais causadores da falta de paz no mundo. Rezai muito, a fim de que, estas injustiças, não sejam mais cometidas. Lembrando sobre o aborto. Lembrando sobre o aborto. O aborto.